Quero Quero sentir o teu prazer Nunca Nunca te disse o que sentia Como dizer eu não sabia Mas tinha medo de perder Mas quando dançamos os dois Passamos o que vem depois O ritmo no ar Não dá pra parar Eu sou tua Salsa Quero ver-te dançar esta Salsa Larga o corpo ao meu e dançar Salsa Sempre dentro de nós esta emoção Que alimenta esta paixão Salsa Eu te entrego o meu corpo nesta Salsa Estou fora de mim ao dançar Salsa Este ritmo conquistar teu coração Coração Levar-te ao som desta canção Desta canção Quero 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 Perseguir o meu instinto Perder-me no teu labirinto Nunca mais Nunca mais achar saída Nunca mais achar saída Quero ver-te dançar Salsa Quero ver-te dançar Salsa Que bate ao som Que bate ao som desta canção Desta canção Salsa Quero ver-te dançar esta Salsa Rolar teu corpo ao meu e dançar Salsa Salsa Sentir dentro de nós esta emoção Salsa Salsa Eu te entrego o meu corpo nesta Salsa Salsa Eu estou fora de mim ao dançar Salsa Este ritmo conquistar teu coração Levar-te ao som desta canção Desta canção